Ei, você que tem uma cozinha pequena e é integrada com lavanderia e sofre por não saber aonde colocar tudo o que você necessita nesses ambientes? Assista esse vídeo até o final, que iria dar dicas de como aproveitar esses espaços da melhor maneira possível. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hermes Sobazete, sou arquiteto e no meu canal eu falo sobre arquitetura, decoração e trago dicas para você se inspirar. No vídeo de hoje eu vou falar como deixar sua cozinha, que é integrada com lavanderia, de uma forma mais organizada e saber aproveitar todos os espaços possíveis. Bora lá comigo? Bom, para vocês entenderem eu vou mostrar como é a nossa cozinha junto com a lavanderia e depois eu vou explicando cada ponto em específico. Vamos começar com a parte da lavanderia e para deixá-la mais reservada foi proposto uma porta bindex no qual aplicamos uma película jateada para barrar totalmente a visão de dentro dela. Então dessa maneira a gente consegue colocar roupas no nosso varal, que no caso ele é de teto, e também deixar rodo, vassoura, aspirador de pó e às vezes até mesmo o pano que a gente utiliza no dia a dia fica ali reservado e ninguém vê. Porta fechada, acabou. Então eu vou mostrar para vocês como é dentro agora dela. No caso a construtora entrega o tanque do apartamento deste lado, optamos por tirar por conta da nossa lave seca, que ficou desse lado, depois eu vou falar certinho, e colocamos para cá, para esse lado. Então a marmoraria fez a nossa pedra, que é no granito preto São Gabriel polido e com a cuba de inox. Essa torneira ela já vem com a MRV, então utilizamos ela e aqui também já tem o ponto hidráulico, que normalmente o pessoal utiliza para purificador de água. E embaixo também tem a parte para vazão da água, tá? Então nesse canto ficou a nossa cuba, ali em cima ficou o nosso varal de teto e também tem a parte de janela em cima da nossa porta blindex, tá? Como a janela da cozinha fica aqui dentro, né? Caso a gente opte por fechar a porta, então pelo menos tem essas janelas que a gente abre e consegue ter essa ventilação necessária, tá? Já desse lado, esse armário já era nosso, a gente já tinha, juntamente com nossos outros armários aéreo branco, tá? Todos na cor branca. Então a gente deixou ele aqui nesse canto da lavanderia para utilizar o espaço e conseguir colocar produtos de limpeza. E aqui ficou tábua de passar roupa, vassoura, rodo, aspirador de pó. E futuramente a gente pretende tanto fazer um armário aqui embaixo do tanque e um outro armário que vem desde baixo até em cima para poder colocar essa tábua, né? Os rodos, vassoura e ficar um pouco mais organizado. Só se atentar para a saída, saída em entrada de água, né? Que vem da máquina e também o nosso filtro de água que vem por aqui. Então só deixar ali certinho que não tem problema nenhum. Vindo aqui para o lado da cozinha, ficou toda essa bancada no grande do preto São Gabriel e aqui embaixo, no lado esquerdo, a nossa máquina lave-seca, que ela tem essa abertura frontal. Uma dica muito bacana é que essas aberturas, ela possibilita a gente utilizar toda essa parte de cima. Então ficou o nosso purificador de água, o nosso porta-temperos e um porta-talheres. E aqui ao lado, o nosso cooktop, que além de ser muito mais moderno que um fogão convencional, a questão de praticidade e limpeza por conta do seu vidro ajuda muito. Então fica bacana e bonito. Embaixo fizemos um nicho para colocar o nosso forno, que não é de embutir e ele é elétrico. Para quem optar por colocar um forno de embutir, não tem problema, ele vem ocupando o maior espaço e normalmente não consegue fazer esse gavetão. Como já tínhamos esse forno elétrico, deu para fazer esse nicho, mais o gavetão no qual utilizamos para guardar nossas panelas, tampas, até mesmo refratário. Então é uma dica muito bacana esse gavetão. Em cima do cooktop tem o nosso depurador de ar. Não aconselho a colocar a coifa se for para esses apartamentos pequenos, tipo MRV. Pois nesse caso tem o duto com a saída de ar. Então ele ocupa um maior espaço e acaba jogando todo aquele ar para dentro da sua cozinha. Então não faz muito sentido utilizar para esse espaço pequeno, a não ser que ele tenha algum espaço maior que possa ajudar essa saída de ar. Ao lado do depurador, fizemos esse nicho na marcenaria para o nosso micro-ondas. E o bom de colocar o nicho é que não ocupamos um espaço na nossa bancada que não tínhamos. Então foi uma ótima solução também. Aqui na parte de cima ficaram nossos armários aéreos, que eles são todos na cor branca e são modulares. Como eu mencionei anteriormente, nós já tínhamos esses armários. E como eles são novos e estão bons, a gente acabou utilizando eles mesmo a princípio. Então aqui ficou a nossa geladeira. E eu aconselho a vocês a colocarem nesse armário aqui, quando fica em cima da geladeira, eletrodomésticos ou até potes mesmo que você não utiliza com tanta frequência pela dificuldade do acesso dele. Nesse lado fica a pia, que no caso da MRV entrega com outro material. Nós optamos então por colocar também no granito do São Gabriel preto, junto com o armário branco que faz parte do que a gente já tinha. E a construtora entrega apenas essa parte aqui em cima, num revestimento branco e um pedaço aqui nesse mesmo revestimento. Então pra não ficar faltando, e como a gente queria colocar algo diferente, e se você também não quiser gastar muito com piso cerâmico ou um porcelanato e quiser dar aquela economizada, uma dica é utilizar papel de parede que é adesivo. Então você mesmo consegue aplicar, corta o tamanho que você precisa ali, e pra limpeza basta apenas um pano úmido que está limpo. Então ficou tanto do lado do cooktop como aqui em cima também da nossa pia. E aqui no lado do balcão, tiramos a pedra que vem com a construtora, optamos por colocar esse também no preto, com o pé lateral, e como nossa mesa é encostada no balcão, não utilizamos de nenhuma banqueta nem os pendentes, porque já tem o nosso lustre. Então dessa maneira, se a gente também colocasse os pendentes, iria ficar muito carregado esse ambiente. E essa nossa pedra, ela avança até o nosso cortineiro, que ali também a gente coloca bombonier, potes também, para o nosso espaço do café. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Quero saber aqui nos comentários se consegui deixar vocês mais aliviados do que sofrendo, se as dicas que eu passei foram boas. E pra quem ainda não é inscrito, se inscreva, isso vai ajudar a fortalecer o meu canal. Ativa o sininho para não pôr ele uma notificação. Curtam o vídeo. E eu vou deixar aqui também o perfil do Instagram, tanto profissional, como do nosso apartamento, pra vocês seguirem a gente. Tá ok? E pra mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo. E você... Não. Todos os itens... Não saber aonde organizar... Como deixar esses ambientes ali? Dicas da melhor arquitetura. Aqui é o index no qual aplicamos a película jateada. E assim... Direito ficou o nosso cooktop. Tem aqui embaixo. Fala o que vocês acharam dessas dicas. Tchau. 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 Tchau.